Olá pessoal, chegamos nos 200 inscritos. Legal, né? Muito obrigado, está sendo muito legal a gente gravar e divulgar as informações relativas às nossas aventuras de bicicleta e as nossas impressões. Então, como a gente tinha dito, a promoção de 200 inscritos, a gente fez aí a promoção e o vencedor foi a RV Imagens 72 com a frase, quer mais beleza na sua vida de ciclismo? Então, decora a bike. Para quem não sabe, a gente fez um unboxing, um vídeo de unboxing, um vídeo de instalação da decora bike e naquele vídeo da instalação da decora bike a gente lançou essa promoção e a meta era chegar a 200. Então, quando a gente chegou a 200, estou aqui eu anunciando para vocês, a RV Imagens 72 foi a vencedora com essa frase. Vou fazer contato com eles para a gente entregar o brinde, inclusive está aqui, uma camisa do Big Biker Cup e um detergente para limpar sempre a bicicleta, o detergente que a gente desenvolveu e estamos usando como prêmios. Jóia? Legal! Muito obrigado pela participação de todos. Vou aproveitar aqui nesse vídeo e vou colocar imagens do Lucinho. O Lucinho foi nosso ganhador quando a gente fez o concurso cultural de 100 inscritos do canal e ele recebeu um detergente e um desengraxante. Ficou feliz da vida, inclusive ele falou que demorou a mandar a imagem para a gente porque ele fez um passeio, ele fez a cicloviagem Caminho da Fé e quando voltou de fato que ele conseguiu gravar o vídeo e aí já inclusive falou que em seguida já ia partir para usar o detergente desengraxante que ele recebeu. Então vou colocar as imagens aqui do Lucinho para vocês darem uma olhada aí como é que foi bacana, dando agradecimento dele. Beleza? Estou aqui, recebi aqui o presente que foi enviado, que foi o ganhador da frase do canal do Barco a Pedaços e vamos ver o que foi mandado para a gente aqui. E aí ó, bem embaladinho. Tá aí ó, detergente, desengraxante, já com o logotipo, opa, do canal Barco a Pedaços. Aí veio também aqui ó, adesivos, bem legal o prêmio. Agradeço o pessoal do canal aí, dá um salto para a gente, abraço e tchau. Legal, né? Ele ficou super feliz com os dois produtos recebidos e a gente também ficou muito feliz pela participação do Lucinho. Foi a nossa primeira promoção. Então, muito legal. Estamos falando sobre a segunda promoção também nesse vídeo. Vou entrar em contato com o pessoal da RV Imagem 72 e mandar para eles os dois brindes aqui. E aí, vamos pensar já na próxima. Mas essa próxima promoção é assunto para o próximo vídeo. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, assina o canal para receber as próximas atualizações e compartilha o vídeo nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.